Coluna de Diogo Esperante Olá amigo da seringueira, sinal de paz entre China e Estados Unidos anima mercados enquanto o dólar turbina em reta final de cálculo da referência GV10. A TCR20 essa semana acelerou fechando o período a 1,52 dólar o quilo no contrato Front Month na Bolsa de Futuros de Singapura. O dólar aqui no Brasil também teve alta frente a menor atividade econômica brasileira e queda nos juros terminando o período cotado a R$ 4,18. Esta combinação está levando a previsão da referência GV10 de fevereiro e março a R$ 6,80, 11,20% de alta frente aos atuais R$ 6,12, válidos agora para dezembro e janeiro. Na semana a assinatura da primeira fase do acordo comercial entre China e Estados Unidos na quarta-feira dia 15 animou os mercados de borracha natural com a perspectiva de um possível maior consumo chinês. Os números relativos ao PIB do país divulgados na sexta tiveram um impacto negativo no pregão de Xangai que regrediu. Porém, esta consequência ainda está para ser avaliada no pregão de segunda-feira em Singapura. Por enquanto, com o GV10 em reta final de cálculo, a referência segue com previsão de forte alta o que significa que os produtores iniciarão o pico de safra aqui no Brasil com preços mais atrativos. A expectativa é que essa alta pegue embalo no início da entre-safra asiática já em março. Vamos torcer. Diogo Esperante, diretor executivo da APAbor, para o Jornal Campo Aberto. O Jornal Campo Aberto